Essa é uma questão recorrente. Sempre um ou outro servidor tem essa dúvida e é importante a gente entender a estrutura de remunerações. No caso nós temos o professor 20 horas que recebe X, o professor 40 horas que recebe mais que X e o professor 40 horas com dedicação exclusiva que recebe mais que o professor 40 horas e por consequência também mais que o professor 20 horas. E a razão desse pagamento a maior é para que de fato ele tenha uma dedicação exclusiva à universidade, mas que não significa que não possa desempenhar outras atividades. Isso porque a lei 12.772, especificamente ali no seu artigo 21, ela traz as hipóteses em que os servidores do magistério superior podem desempenhar outras atividades. É importante que o professor e professora sempre estejam atentos ao que está disposto lá e a página específica da universidade onde ela regulamenta qual que é o trâmite, o que tem que ser informado e qual que é o procedimento para que se possa desempenhar outra atividade que tenha a captação de determinado recurso de uma forma correta, sem correr em problemas, sem estar submetido a sanções, porque é identificado que esse servidor quebrou a DE, que é quando ele faz outra atividade dentre as quais não estão dispostas na garantia que a lei dá de desempenhar funções, ele tem que repor essa diferença do 40 horas para o 40 horas DE para a própria universidade.